E a procura pela vacina contra a febre amarela caiu em Araçatuba, mas o alerta continua no noroeste e oeste paulista. Todas as cidades da região estão na lista do Ministério da Saúde, que aponta municípios que têm riscos da doença. De casa em casa, a agente comunitária de saúde de Araçatuba passa orientações aos moradores para reforçar a necessidade da vacinação contra a febre amarela. A orientação não falta. Nós passamos nas casas, tiramos todas as dúvidas. As doenças estão aí para pegar qualquer um que esteja desprevenido. Então você tendo uma orientação é muito bom e eu fico contente. O Ministério da Saúde mantém uma lista que recomenda diversos municípios a realizar a vacinação. Nas regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo, todas as cidades receberam essa orientação. Apesar disso, de acordo com a Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, o número de pessoas que procuram a vacina contra a febre amarela vem diminuindo. Em janeiro, foram em torno de 2.300 doses aplicadas. Em fevereiro, aproximadamente 1.900. E em março, foram pouco mais de 1.000 vacinações. A vacina é recomendada criança a partir dos 9 meses de idade, a primeira dose, a segunda dose com 5 anos. Todos os adultos, jovens, adolescentes devem ser vacinados. A contraindicação é criança menores de 6 meses, gestantes, pacientes portadores de alguma doença crônica, portador de HIV, imunodeprimidos, pacientes que estão fazendo tratamento para o câncer, quimioterapia, radioterapia, também não é recomendado a vacinação. A febre amarela começou a preocupar a população em abril do ano passado, quando um homem morreu vítima da doença, em Badibacite, região de São José do Rio Preto. Quatro meses depois, macacos, que são hospedeiros da doença, foram encontrados mortos contaminados pela febre amarela. Desde então, bloqueios e vacinação em massa nas áreas de incidência foram reforçados. Os casos foram registrados em Fernandópolis, Ibirá, Pindorama, Potirendaba, Adolfo, Catanduva, Catiguá, Cajobi, Severínia, Tabapuã e Américo de Campos. Por causa desses registros, o alerta chegou até Aracatuba e deve continuar até que toda a população seja vacinada. Procure uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, leva a sua carteirinha de vacinação. Se não tiver a carteirinha de vacinação, não tem problema, leva um documento pessoal. Para quem busca a vacina, a proteção está garantida. Eu já moro na beira do rio, no fundo de uma matinha, então eu se preveni. Sente mais segura assim? Tranquilamente.